O Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox, aqui de Três Lagoas, a gente vai reabrir a partir de hoje, quinta-feira, viu? O local ficou fechado por oito meses e agora terá capacidade máxima para 200 pessoas. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Para entrar no Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox, os visitantes vão ter que cumprir várias medidas de segurança contra a Covid-19. O local ficou fechado por oito meses por conta da pandemia. E volta a receber o público a partir desta quinta-feira. O horário de funcionamento do Balneário também foi reduzido durante a semana. Será de quinta a domingo, a partir das oito horas da manhã até as quatro horas da tarde. Ainda será obrigatório o uso de máscara dentro do local. Só será permitido a liberação para a pessoa que estiver dentro do rio. Os visitantes deverão ficar atentos às medidas de segurança estabelecidas no local. Na entrada, haverá aferição de temperatura por meio de termômetro infravermelho corporal. Será proibida a entrada de quem apresentar temperatura de 37,8 graus. Pessoas acima de 70 anos não poderão frequentar o Balneário. Praça esportiva, como a quadra de areia, campos e até a quadra poliesportiva, ficará interditada. O Balneário tem 40 quiosques disponíveis para locação. Mas apenas 20 estarão liberados. Cada um deles poderá ter no máximo seis pessoas. É preciso reservar o espaço. O valor do quiosque é de 40 reais. Valor da entrada por pessoa no Balneário, 5 reais. O secretário de Desenvolvimento Econômico explica sobre as medidas de biossegurança. É o momento para que realmente nós possamos estar oferecendo novamente para a população aqui de Terlagoas e aqueles que vêm nos visitar aqui aos finais de semana principalmente, a possibilidade de estar usufruindo um bom final de semana com toda a segurança com sua família aqui no Balneário Municipal. E nós até pedimos a compreensão da população. Nós não iremos permitir a entrada no Balneário de uma, duas pessoas a mais do que aquilo que nos foi autorizado pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. O Balneário Municipal fica às margens do rio Sucuriú e é um dos principais cartões postais de Três Dagoas. A reabertura do local também tem o objetivo de evitar que as pessoas percorram outros pontos às margens do rio considerados perigosos. A reabertura do rio Sucuriú e é um dos principais cartões postais de Três Dagoas.